Fala galera, apaixonadas por bilheteiras e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Meis.car, meus queridos, estamos com uma tonelada de peças, a maioria é miudinha e as outras são grandes, relativamente grandes, de todas as peças aqui só faltou uma galera, que é a tampa da caixa de fusível, essa daí faltou, mas deve estar a caminho, provavelmente quando soltar esse vídeo já vai ter chegado, mas como nós temos pressa, infelizmente ela não vai participar desse unboxing, o que significa unboxing? Abertura de caixa, que é o que nós vamos fazer aqui e vou estar mostrando para vocês as peças que foram compradas para o nosso carro do Projeto Astra, vamos lá, rapaziada, tem pacote e um pecinho miudinho, nossa, que pequenininha, chave de seta, está boa a coifa, mas está aqui ó, vamos tentar ver o que a gente pode fazer e aproveitar essa coifa aqui ó, dá para aproveitar, já vi aqui, dá para tirar ela ó, bom, vamos para o próximo, que a gente troca só a coifa, aqui ó, bom que não teve a originalidade do carro, tá me atrapalhando aqui para falar, mas vamos lá, bom, essa aqui eu vou deixar aqui, já está aberta, próximo! Ah, esse daqui é do tampão lá, da quinta porta, né, quinta porta malas, e quinta porta aqui é do porta malas, vocês entenderam, né, que as borrachas para não ficar aquele jogo tipo o tampão, né, enfim, a porta do porta malas, veio completa, dá até para trocar tudo, legal, queria deixar aqui do lado, isso aqui a gente vai trocar também depois, vamos para o próximo, ó, macaxinho, o que será que é? O mulher está falando da barriga, nós é gorda, vai fazer o pior, nós está na barriga não, o pessoal gosta de carro, então ele vai ficar olhando barriga, né, garoto, pelo amor de Deus, mas aqui nós é gordinho, ah, que legal, ó, tem duas opções aqui, que é o descanso da vareta, ah, é preto isso aqui, legal, o que está lá que está feio para caramba, o conjunto do pretinho, é, do descanso do capô, olha que legal, eu posso até escolher qual que eu vou pôr aqui, eu vejo qual que você adequa melhor lá, eu acho que vai ser essa aqui, ó, depois eu tiro uma foto geral de tudo, galera, e mostro para vocês, porque eu acho que não deve estar muito legal aí, mostrando de longe, né? mais borrachas, essa daqui é que a gente falou no último vídeo, que é, eu não sei se vai servir, né, vamos ver se serve ou não, como é que a gente vai colocar isso aqui lá, mas é a do capô também, ó, lembra que eu mostrei que estava toda estragada? só que essa é diferente, não sei se vai dar certo não, viu? é diferente isso aqui, sei lá, mas está aqui, né, no último caso é o emblema da frente, nossa que grandão, ih, será que isso aqui veio certo? estou achando muito grande, bom, deve estar certo, não é possível, né, comprei a parte dianteira, só falta essa, o emblema da frente que estava faltando, deixa eu tampar aqui minha barriga, ninguém vê as gordurices, né, minha esposa fica... ó, original GM, direto da fábrica de GM galera, custou 10 reais, que é a tampinha da porta do lado direito do passageiro que tampa o número do chassi do carro, chassi, chassi, sabe, vocês estão entendendo, né, é isso aí isso aqui é muito escuro, isso aqui não bate lá, não vem nem cavar com a toça tentar limpar ela tudo, vamos ver, mas não é a mesma coisa, não bate ai, 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 como a sustância está fazendo aqui, essa aqui é a parte traseira nossa um que a gente resolver era comprar outra, né, tem que comprar outra desse daí rapaziada, o negócio aqui está ficando decepcionante ó, o nosso está com arrombão aqui tá faltando alguns grampos, a gente pega do nosso lado nosso tecido está muito bom, né tá melhor que o do nosso carro lá, tá muito bom o tecido tá limpinho, novinho, galera, novinho bom, na hora não tá percebendo qual que tá melhor, coloca esse aqui é colado, ó vou ter que usar esse aqui mesmo nossa, muito bom, gostei muito bom mesmo pelo menos é uma coisa boa, né um bem esquisito, a gente não sabe se vai dar certo ou não e aí começou a dar um trato, limpar, mas novinho, viu gostei ah, esse daqui é do teto solar, galera é bem dividido mas ó, também é outra cor mas aí não tem problema é cor cinza vou colocar lá e aí coloca assim, ó não sei como vai ficar isso lá não, viu ou vai ter que colar isso aqui sei lá como adicionar porque lá não é dividido lá é inteiço aqui é dividido bom, tá aí vamos para o próximo ah, essa aqui, nossa, olha é a luz de placa, galera que na luz de placa não é o acrílico da luz de placa, né olha que bacana oi, que coisa que eu dei minha mão nossa, essa diferença novinho, né vai ficar legal lá no carro esse daqui é o rádio que nós vamos colocar lá que é tudo via USB, né bom, nem vou abrir ele na internet é o mais barato da internet lá vamos ver se funciona bem se presta, né tá bom esse daqui, galera esse é um os faróis que é igualzinho do Astra Sport as lanternas traseiras, né faróis não não vai entender que é só não usar a frente, né ela tá indo a prazer nossa bonita, hein, galera bonita ó nossa vai ficar muito bonito lá, galera ó a gente coloca como se o filmezinho, né 50% alguma coisa assim que ele fique tão escuro vai ficar muito bacana reveste ela toda além de proteger o acrílico, né depois vamos mandar fazer isso aqui nossa, vai ficar bacana olha aí eu preciso só trocar nossa, parece que tá tudo riscado mas é é o plástico que tá tampando aqui é novinha, galera zero bala vai ficar bonito, né vai dar uma cara de mais moderno pro carro ó tá bem legal esse aqui também não foi caro o par foi acho que 240 alguma coisa assim e é muito bem feita gostei deixa eu dar uma olhadinha aqui ah, olha que legal essa parte aqui do nosso, galera esse plástico é original do carro que tá lá, vou guardar ela, né mas ressecou tudo isso aqui essa parte preta aqui, lateral então saiu tudo ficou bem estranho tava precisando mesmo do manovre vai ficar bonito, hein galera ó e vai rapaziada vai ficar top não vejo a hora de começar a montar essas peças vai ficar bacana eu não sei se monta acho que é melhor montar isso aqui e depois pintar, né depois pintar, galera aí monta essas partes aqui o emblema ali essas coisas tudo pode até montar eu acho mas as coisas internas pode fazer mas com a lanterna é esse daqui, né também é da luz de placa põe depois se tiver pronto pintadinho e coloca tá bacana põe depois põe depois mas não 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 Se inscreva. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!